De volta ao vivo com o programa Fazendo Arte, hoje eu recebo aqui a Débora Pereira, ela que faz trabalhos lindíssimos e que ensina você hoje a fazer um chinelo decorado com fita, não é mesmo? A gente já fez uma introdução aqui. Segura um pouquinho a cola quente aqui pra mim, Débora, que eu tenho outros modelos pra mostrar, gente, que ela trouxe aqui, que eu achei super legal também, porque como a Débora disse, o que ela tá ensinando hoje é uma introdução, é aquilo que você vai precisar, é a base pra desenvolver, daí trabalhos um pouquinho mais elaborados, né, Débora? Isso, com pedraria, né, seria fuchico, outras técnicas de fuchico, fitas. Então, ó, gente, o que a gente tá ensinando hoje é esse aqui, ó, essa sugestão aqui, que inclusive já tá com o tema da Copa do Mundo aí em verde e amarelo, tá? Agora, olha só outras opções que a Débora trouxe pra gente também, ó. Esse aqui você fez o quê? Você colocou as fitas, né, Débora? Isso, é o que eu vou ensinar, que eu estou ensinando aqui, tá? E depois você só incluiu com um pouquinho de... é um outro trabalho. Ou você monta, ou você compra ele já pronto assim, nessa forma, tá? E daí, cola quente. Cola quente. O legal não é passar cola quente, o legal é você costurar o trabalho no chinelo, pra ele sempre dar aquela... ser fixo, né? Tá, isso. Vou mostrar pra vocês um outro trabalho agora, que é esse aqui. Esse aqui já tem que estrar, já, com pedraria, ó. E essa parte aqui, Débora, é a decupagem que você comentou comigo? Não, não. Esse chinelo, ele já vem elaborado assim, tá? Ah, tá. Mas eu também trabalho com a decupagem, que aqui ele é revestido o chinelo, tá? E aqui em cima também, que você pode estar trabalhando. Esse chinelo, ele já vem pronto assim, dessa forma mesmo. Olha que legal, parece que você pintou, você fez um trabalho aqui nele todo aqui, tá? Não, não. Ele já vem pronto mesmo. E eu quero mostrar agora, gente, pra finalizar, antes da gente dar continuidade, esse aqui também, porque é um trabalho diferente esse, né, Débora? Como chama isso aqui, ó? Esse trabalho aí chama macramê, tá? Ele é todo utilizado com fitas ou cordonê. Muito legal. Ele é bem trabalhado. É como se fosse um barbante, né, Débora? Esse é um barbante. Ele chama cordonê, esse barbante aqui. Ele é próprio mesmo pra chinelo, tá? Então, você pode fazer tanto com cordonê, como com fitas. Fica muito bonito e bem trabalhado. Esse aqui já é mais difícil. É, não digo difícil, porque eu já tenho a prática, né? Mas assim, no começo parece difícil, mas depois que você pega, ele é muito prático também, como esse, olha. Tá. Ele é bem prático. Vamos dar continuidade, então. Só lembrando, gente, que a Débora, pra começar o trabalho, o que que ela fez? Ela pegou o chinelo, tá? Retirou apenas uma parte, que é essa aqui, ó, que tava aqui por debaixo, tá? Tá vendo aqui, ó? Ficou só uma parte aqui. Ela retirou o outro e começou a encapar com a fita de 5 centímetros, né? Você pediu 2 metros de fita de 5 centímetros e começou a colar. Lembrando que a cola quente sempre vai na parte de baixo e a fita você sempre usa ela do lado brilhoso. Muito bem. Aqui é o lado direito. Não esqueci nada. Falei tudo certo. Não, não. Falou. Falei tudo certo. A Vlada já aprendeu, já. Ó, como sempre, ó, colando na parte de baixo, tá? Bom, aqui é o meinho, tá? O que que eu vou fazer? Essa parte tem que ser bem delicada pra não ficar aparecendo aqui, o biquinho, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Vamos repassar no mesmo lado. Como ela é uma fita grossa, ó, a gente vai colar aqui. Eu preciso da sua ajuda, só, Vlada. Aqui tem medo de queimar você. Não, só um pouquinho. Só pra fixar. Isso, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr, vou passar já daqui. Dá pra ver todo mundo, ó. E vou repassar do outro lado. Já vou começar do outro lado, ó, a fita, ó. Pra fechar o lado. Peraí que eu já viro pra vocês aqui. Pra mim poder fazer, eu tenho que fazer isso. Tá, ó. Vocês vão ver que o meinho fechou. Aqui é complicado ficar passando cola, mas olha que bonitinho que ele já deu o fechamento. Então, deixa eu levantar só um pouquinho assim aqui, pessoal, ó. Assim, ó. Tá? É que eu vou colar e ela vai ficar fixa. Tá? Então, você me ajuda mais um pouquinho, Vlada? Aqui é um local meio complicado de passar cola. Tá? Isso. Essa parte do meio, ela parece ser difícil, mas ela é prática. A hora que você começar a pegar, é rapidinho, tá? Bom, o que eu vou continuar fazendo é o mesmo processo do início ao fim. Olha que bonito que ele ficou, tá? Ficou bem acabado mesmo. Ficou bem acabadinho, pra não dar pra ver o meio, né? Senão vai ficar feio. Eu acho que é interessante pra quem tá começando também, né, Débora? Pedir a ajuda de alguém na hora de fazer o auxílio. O auxílio é pra usar cola quente, que nem eu tô fazendo com você. Ah, e o legal que eu coloquei assim como cola quente e a cola instantânea. Então, a cola instantânea é o mesmo processo, sempre embaixo da tira, nunca em cima. Cola branca daí já não dá certo, né? Cola branca, não. Não, não. Seria cola quente ou cola instantânea. Porque se você lavar o chinelo, ele não vai soltar, né? Você não tem esse problema aí, tá? Você pode me ajudar aqui um pouquinho. Vou colocar. Isso, ó, lá embaixo. Em cima eu revisto, embaixo eu colo. Ele é muito prático esse chinelo. Sempre assim? Sempre assim. Tá? Embaixo cola, em cima reveste. Bom, quando eu chegar aqui, mais ou menos nessa fase aqui, você vem tirar outra alça do chinelo, tá? Você vai ter que tirar e não se preocupe, porque depois você vai conseguir pôr. Ela é durinha mesmo, tá? Mas ela solta. Ó, você vem com o auxílio de baixo e de cima. Em casa, você pode utilizar o alicate. Se você tiver muita dificuldade em estar tirando ou pondo depois no caso. Tá? Só mostra pro pessoal, então, Débora. É mais ou menos na metade? Isso, na metade. Por que que eu fiz isso? Porque, quando eu comecei lá, eu tenho uma base. Se eu tirar as duas alças logo de início, o meu chinelo vai ficar balançando. Então, você não vai ter esse apoio que eu tive até agora. Tá legal? Então, vamos continuar. Vamos. Ó. Aí fica até mais prático pra você virar a hora que chegar nessa parte, ó. Você vem e reveste. Agora é mais rápido, viu, Vlada? Tá bom. Essa parte aqui é mais prática mesmo. Eu, por mim, eu ficava a manhã inteira fazendo chinela, que o problema é o nosso horário, né? É, isso é verdade. Na sequência, tem o programa do Chico Belezura e ele briga comigo se eu passar do horário aqui, viu? Não, dá tempo, sim. A gente já tá quase terminando, quase finalizando. Pronto, Vlada. Enquanto a Débora tá terminando de colar aqui, gente, eu quero falar pra vocês que nós estamos em parceria com a Ateliê da Costura, aqui da cidade de Rio Claro. Você pode passar lá, fazer as suas compras. Tem muito material pra você fazer o seu artesanato no Ateliê da Costura. Aliás, quero mandar aproveitar e mandar um beijo pra Majorri também, que é lá do Ateliê da Costura. E que sempre tá lá recebendo as clientes, concursos, tem muita coisa bacana. Bom, aqui eu já tô chegando na parte de finalização da tira, tá? Aqui, olha, você tem que olhar. A parte de baixo e a parte de cima, tá? Aqui é a parte de cima. Peraí, deixa eu só me localizar. Não, é a parte de baixo. Então, ó, na parte de cima, você não termina o chinelo. Você vem, dá mais uma voltinha. Ó, tá? Vem com a tesoura. Corta um pedacinho a mais. Tá? Ó, eu vou pedir pra você colar mais um pouquinho aqui, Vlada, que senão não vai dar certo. Mais um pouquinho, tá? A parte de finalizar é importante que você cole bem, porque senão ela vai soltar. Tá bom? Bom, ó, vai ficar sobrando esse pedaço. O que que eu vou fazer? Aqui, eu vou pegar, eu vou passar nessa bordinha aqui, ó, um pouco de cola, tá? Isso. E vou colar, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês, tá? Vocês vão fazer tipo uma barrinha. Certo. Tá? Então, eu vou colar na parte de dentro do chinelo, ó, na parte do avesso. Tá? Não vai ficar de fora, ó. Aqui eu vou pôr a alça, ele vai ficar pra dentro. Nunca nessa parte de fora, tá? Porque a questão do acabamento é muito importante, né, Débora? Então, ó, eu vou passar cola aqui. Posso utilizar agora. Vou passar no tecido mesmo, na fita, ó. Pode passar, não precisa ter medo da cola, não. Porque isso vai ser importante no acabamento, tá? E, ó, vou colar por dentro. Olha que legal que fica, ó. Por dentro. Tá vendo? Vai ficar um acabamento bem bonito. Ó, vai. Tá? Bom, o que acontece? Eu tive que tirar as tiras pra poder concluir, começar e terminar. Agora, vem na hora de você colocar novamente as tiras, tá? Dá trabalho? Dá. Mas você vai entrar, tá? Olha que bonito que fica. Não vai ficar aparecendo a tira nada. Ótimo. Tá? O outro lado é a mesma coisa. Você vai finalizar ele pondo para dentro. Ó. Bom. E essa primeira etapa que tá encapado. A primeira etapa já está pronto. Então, tá bom. Então, ó, gente. Ficou dessa forma o nosso chinelo aqui, tá? Tá encapado, todo encapado com fita. Foi utilizada uma fita de dois metros por cinco centímetros. É o suficiente porque vai um metro de cada lado, né, Débora? Isso, um metro de cada lado. E agora falta a gente colocar a flor, enfeitar os acabamentos finais. Isso. Então, tudo isso logo depois do nosso intervalo. Junto comigo hoje, a Débora Pereira aqui no Fazendo Arte. A gente volta já. Tchau. 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 Obrigado.